Oi gente, como é que vocês estão? Então, esse é o nono vídeo dessa série de vídeos que eu tô fazendo pra colaborar com a galera que tá quarentenando. O nome dela é Analisando Liberaba. E ela é sobre uma hashtag que foi desenvolvida nesse período agora da quarentena, que é Fique em Casa. Pra galera que tá em casa realmente permanecer em casa e aproveitar melhor o tempo dela. Tem muita gente envolvida nessa hashtag e muitos produtores de conteúdo esotéricos e místicos e mágicos por aí. Hoje, nesse vídeo, a gente vai começar pelo nono vídeo. E o nono vídeo já representa o primeiro vídeo da terceira parte do Liberaba. A primeira parte foi o Misticismo, a outra foi Médica e Teoria Elementar e agora Médica em Teoria e Prática. É o famoso Médica em Teoria e Prática que o Crowley desenvolveu e que todo mundo sempre recomenda. Aparentemente ele realmente é um livro que fala sobre a teoria da magia praticamente a elementar, só que é um pouco mais desenvolvida pro vocabulário do Crowley e pro vocabulário cultural da época, dos esotéricos da época, que tinha um viés mais psicológico. Sem perder o místico também, porque vocês vão ver muito ele falando sobre a Helena Blavatsky. Bem, antes de começar o vídeo, só deixar um recado pra vocês. Primeiro já peço que vocês deem seu like e que vocês se inscrevam no canal. Fazendo isso, vocês já julgam o dom bastante. Durante o vídeo ou no final, vou pedir que vocês comentem a opinião de vocês sobre tudo que eu tenho pra falar aqui, tudo que eu tô falando agora. E se você tem interesse em aprender magia ou aprender tarô, você pode entrar em contato comigo através do ocaosdessempre.com, que eu dou instruções. E se você quiser ter uma consulta comigo de tarô, eu estou com a agenda aberta e você pode entrar em contato comigo pelo mesmo e-mail. Tá bem? Essa consulta de tarô, ela consiste em consulta de tarô mais o alinhamento energético, que é onde a gente vai tentar resolver inúmeras partes da sua vida através do fluxo energético que flui no seu corpo energético. E diagnosticar algumas coisas, utilizando também a arte do oráculo pra poder desenvolver melhor a sua jornada. Nessa terceira parte, o Crowley, ele entra falando... Não sei se vocês lembram, se vocês leram o Dogme Ritual da Outa Magia, do Eliphas Levi. Inclusive, eu acho que o Crowley até fala que era a reencarnação dele, ou algo do tipo. Vocês vão ver o Eliphas Levi tentando a todo momento se reconectar com a Igreja Católica e falar que a todo momento a magia e a religião são correlatas e são irmãs e que deveriam andar juntas e vamos segurar a mão do Papa e vamos todos comer juntos e dividir o mesmo lanche no recreio. Basicamente, a parte toda do Dogme Ritual da Outa Magia fala disso. Basicamente, esse é o início. E puxa saco do Napoleão. Nesse caso aqui, o Crowley não vai puxar saco do Napoleão, mas o Eliphas Levi puxava. Então, não se espantem quando vocês lerem essa parte do livro. Agora, nessa primeira parte, o Crowley vem fazendo basicamente o que o Eliphas fez no Dogme Ritual da Outa Magia, só que ele vem falando sobre a união e a correlação entre a magia e a ciência. não exatamente sobre a prática, sobre a prática elementar, mas sim sobre os teoremas que constroem a magia. O Crowley, nesse livro, vem falando sobre causar mudanças de acordo com a vontade e, junto com isso, ele vem falando sobre a crença na ciência como um paradigma. Ele vem falando que a crença na ciência em si é um paradigma. E isso fica muito claro no primeiro capítulo, não vai ser segredo para ninguém, não estou inventando história. E, além dele falar isso também, é interessante que vocês saibam que o Crowley tem realmente esse viés científico e é por isso que ele vem propondo o Iluminismo Científico. O Iluminismo Científico é o que pauta o trabalho, por exemplo, da Astron Argentum. É o Iluminismo Científico, não é outro rolê. É prática, 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 acompanhamento, 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 análise de resultados, só que de uma forma empírica. É um trabalho empírico, não é um trabalho, de fato, científico em todos os modos, porque a gente não consegue exatamente calcular. A gente não calcula, por exemplo, a energia que é emitida através de um pêndulo. Apesar de que a gente consegue desenvolver parâmetros para trabalhar com o pêndulo, mas a forma como o pêndulo trabalha, ela sempre vai depender de um material humano. Então, é por isso que eu curto dizer que magia é mais uma ciência humana do que uma ciência exata, porque ela depende sempre do objeto de estudo. Então, eu posso fazer o rito de Eleusis do mesmo jeito que você pode fazer o rito de Eleusis. E eu tenho certeza que não vai ser o mesmo resultado o rito de Eleusis, porque vai depender de inúmeras outras coisas. A gente pode evocar o mesmo servidor e não ter o mesmo resultado, e nem por isso a gente evocou servidores diferentes. Nossos estados mentais estavam diferentes. É isso. Crowley também vem, depois que ele define o que é magia, como a ciência e a arte de causar mudanças na realidade de acordo com a vontade dele, ele vem trazendo um postulado. E esse postulado é um postulado pseudo-para-proto-científico. Para não falar nenhuma besteira, eu prefiro usar esse termo. E ali o Crowley vem falando que toda a realidade é passiva de mudança. Tudo é passivo de alteração. Desde que você aplique... Inclusive isso é interessante, eu estava falando hoje disso com a consulente, que eu tinha lido isso mais cedo e se aplicou muito, porque ela perguntou se existia a possibilidade dela fazer um rito, né? Dela fazer um procedimento mágico para conseguir alcançar o objetivo dela. E aí eu falei, cara, assim, eu li no Liberaba que de acordo com a utilização correta, da força correta, dos meios corretos, para alcançar seu objetivo, você consegue alcançar seu objetivo. Depende de uma força exata, depende de um elemento exato, depende de um procedimento exato. Mas tudo é passivo de alteração. Então não tem essa de que não dá para fazer tal ritual porque não dá para fazer. Mano, dá para fazer. Dá para fazer passado, presente e futuro. Você consegue alterar seu passado com magia. E quem disser que não, eu quero muito que me prove o porquê não. Então, se você já tem esse pensamento, você pode comentar aqui embaixo, tá? Crowley, depois que fala desse postulado, ele vem trazendo os teoremas. E nesse teorema, ele vem trazendo inúmeras correlações sobre essa prática. Inclusive, vai ser muito difícil eu conseguir abordar todas aqui. Mas as mais importantes eu vou falar agora. Que, por exemplo, todo ato consciente é um ato perfeito. Mas para ser mágico, ele depende da falta da ânsia de resultado. Então, todo ato mágico, livre da ânsia de resultado, é um ato perfeito. Se é um ato perfeito, ele é um ato mágico. Os atos de consciência significam atos de presença. Quando você... Esse é o melhor meio de chegar ao samadhi. O melhor jeito de chegar ao samadhi é através de atos intencionais, tá? Atos intencionais e atos conscientes, atos presentes. Quando você faz uma repetição de 108 mantras, você está fazendo algo presente. Quando você se concentra na meditação, somente na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos e nas funções corporais, na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai, naquele momento você está fazendo um ato consciente. E não importa quantos rituais mágicos você faça, o jeito mais fácil e o caminho mais curto para alcançar o samadhi é esse. É com ato consciente. É como, por exemplo, no livro do Yoshioida. O ator invisível do Yoshioida, ele fala um negócio muito importante que eu já conversei bastante com a minha sobre, que é o papel da limpeza nos teatros. Os atores japoneses, quando fazem o teatro no Kabuki... Mas quais? Bom, não nos recordamos aqui, mas tem... Eles falam sobre a limpeza. É. Eles falam sobre a limpeza. E quando falam sobre a limpeza, eles falam sobre o ato de se entregar somente ao ato da limpeza, de somente fazer aquilo. E também falam sobre, naquele momento, o ator, quando limpa o teatro, ele toma posse daquele espaço. Isso é um ato consciente. Tomar o teatro para si é um ato consciente. E se dedicar à limpeza dele, é o ato presente que ele pode levar ao samadhi. Então, o samadhi não é somente em asana. O samadhi não é somente em pranayama. O samadhi não é somente em mantra yoga. O samadhi não é somente em pratyahara. O samadhi não é somente em dhyana e dharana. O samadhi depende de atitudes presentes, que você abandone a necessidade e a depressão do futuro. E, na verdade, a depressão do passado e a ansiedade do futuro. Inclusive, esses são os nossos males. Os nossos males é sempre a gente estar apegado ou ao futuro e ao passado. E é por isso que depressão e ansiedade são raízes de inúmeros problemas que a gente tem hoje. Na verdade, são sintomas de inúmeros problemas que a gente tem. Os problemas são sempre pessoais. Mas, por hoje, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu realmente introduzi essa terceira parte. Não se esqueçam mais uma vez de dar o like, de fazer seus comentários aqui sobre o que eu ponderei e também sobre se inscrever no canal. Qualquer coisa, manda e-mail para nós. Estamos aqui, ocaosdesempre.com Eu sou o Vitor Vieira, esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com Ele.